Olá, eu sou o Nino Pirilampo! A história de hoje é Girafilda, a girafa de Fábio Ayulf Um lançamento da Cleópatra Cartuneira Era uma vez uma girafa chamada Girafilda Se achava a mais bonita de todos os animais E para ela os outros eram feios Vê se pode! Achava seu pescoço o mais lindo de todas as girafas Suas manchas eram as mais belas também Por isso Girafilda estava sempre se cuidando Pensando em qual seria a próxima cor de batom que usaria Sempre escolhia um rosa diferente Amava a rosa Nenhuma das outras girafas gostavam dela Mas por que será? Um dia colocou um laço na cabeça Achava que assim iria chamar mais atenção E nada! Nem um pouco de atenção conseguiu O caracol chegando e percebendo a tristeza perguntou O que aconteceu? Ah, caracol! Ninguém quer falar comigo! Logo eu! A girafa fez um biquinho Não duvido da sua beleza Mas o que realmente importa é a beleza interior Mas o interior ninguém vê E não tem como passar batom Que chamou Girafilda Sem interesse na conversa A ver sim É a beleza interior que está na humildade e o respeito ao próximo Depois da breve conversa Girafilda Girafilda pensou 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 E pensou De novo Decidiu Que daquele dia para frente Seria mais humilde Descobriu que com essa lição Ganhou tantos amigos Que nem lembrava muito Das bobeiras De se achar mais bonita Porém Tem um hábito Que não perdeu O de usar o batom rosa Ai, quanta vaidade Esse rapaz é um tanto familiar Saiba como adquirir o seu livro Pelo e-mail aqui da descrição E o que você achou Desta história Escreva aqui nos comentários Aproveite E assista a este vídeo Que está aparecendo Aqui na tela Até a próxima Tchau